Que papo é esse? Está rolando nas ruas Estão falando que vai balançar As redes do Brasileirão É ele que domina a bola Que passa pelo jogueiro Que dribla até o goleiro E manda a bola pro gol Adriano, imperador A torcida do Corinthians Está pedindo pra você fazer um gol Adriano, imperador A nação corintiana Está pedindo pra você fazer um gol É Que papo é esse? Está rolando nas ruas Estão falando que vai balançar As redes do Brasileirão É ele que domina a bola Que passa pelo jogueiro Que dribla até o goleiro E manda a bola pro gol Adriano, imperador A torcida do Corinthians Está pedindo pra você fazer um gol Adriano, imperador A torcida do Brasileirão A torcida do Brasileirão Está pedindo pra você fazer um gol Adriano, imperador A torcida do Corinthians A torcida do incompleto Depende pra você fazer um gol